Fala aí galera, Ralf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada é o seguinte Vocês estão vendo que não tem mais nada aqui no cenário, isso porque eu tô de mudança, tá? Então tá uma correria absurda aqui de novo, não é a primeira vez que eu me mudo, né? Acho que vocês, pra quem aí acompanha bastante tempo sabe que eu já me mudei uma vez Mas agora o negócio vai ser tipo pra muito longe e... Bom, muito longe de onde eu tô, né? Enfim, tá sem nada, tô de mudança, vou ficar uns dias aí, eu acho, né? Eu não sei muito bem como que vai ser, mas enfim No vídeo de hoje, gente, eu quero falar pra vocês que o Fortnite tá precisando de mais skins como essa aqui Que é uma skin de um evento aqui do jogo, né? De um campeonato Skinzinha simples, skinzinha barata, né? Levando em consideração que é o valor mais baixo, né? De todas as skins aqui E rara, né? Porque só durante ali aquele campeonato, né? Só aquela mesma época Que você pode comprar esse tipo de skin Então o Fortnite poderia fazer mais tipos de skins limitados, assim, né? Me deixa aqui nos comentários se você comprou essa skin aqui E se você gostaria que tivesse mais skins que fossem meio que edição limitada, né? De um evento em específico e que ela não voltasse nunca mais depois Bom, gente, de qualquer forma, se vocês curtiram o vídeo, deixa o likezão Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E lembrando, rapaziada Código Rafa na loja Não se esqueça, se você quiser me apoiar, é claro Entra lá na loja de itens, coloca o código Rafa R-A-F-A Dessa forma você já vai estar me apoiando e me ajudando demais Ele, muito obrigado pra você que já me apoia, você me ajuda pra caramba, tá? Agora, sem mais enrolação, gente Vamos pra gameplay Usando essa skinzinha aqui que eu curto pra caramba Não é uma das que eu curto pra caramba aqui Então, sem mais enrolação Bora mandar bala, gente Meu Deus, não é que a gente tem um cara aqui Ele vai vir aqui pegar o escudão, não vai? Não dá Meu, vai ser que ele ia vir pegar o escudão e ia tentar dar uns tirinhos nele ali, né? Olá Ah, mano Ah, rapaz Eu achei que se ele ia morrer Eu achei que se ele ia morrer Eu tava dando muitos tiros Cadê a rapaziada? Cadê a galera? Ah, cara Ah, cara Nossa! Cadê esse cara que tá atirando de mão pra ele? Digo que vocês que nem sei de que tavam vendo. Tomei, tomei. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aqui que do nada todo mundo surgiu aqui, né? Eu já tava reclamando que não tinha gente até agora. Tem mais cara vindo. E aí 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 Não vai correr não, meu parceiro. Correu muito, né? Não vai correr não, 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 né? Ué Ué? 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 Nossa, que cara burro, mano. Vocês viram isso? O cara... O cara... O cara... Meu Deus, o cara não tem isso. O cara... 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 eu tava reclamando que não tinha ninguém eu tava reclamando que não tinha ninguém na partida